Oi gente, nós vamos mostrar mais um passo a passo com o Estêncio Joia. Estamos com vários lançamentos e hoje a gente vai trabalhar com esse galo aqui maravilhoso. Então eu já preparei um pouco a peça, eu já passei uma base de fundo que é o gel envelhecedor, que é esse aqui que a gente já trabalhou, para ficar mais prático para vocês. Então o nosso primeiro passo, eu vou trabalhar essa área aqui do galo. Então com esse pincel de cerda dura, eu molho na tinta amarela, tiro bem o excesso, porque o Estêncio você tem que trabalhar bem sequinho o pincel. E vou completando o movimento circular ou batendo mesmo, porque aqui eu quero mais um preenchimento. Então a gente vem aqui e vai colocando. Essa área aqui é uma área maior, então você pode pôr mais tinta, né? E vai sempre um movimento circular mais na borda para ele não vazar. Então a primeira parte é o amarelo, aí você tem que esperar secar para passar uma segunda demão. Ou então você pega o secador para agilizar e a gente seca mais rápido. Enquanto ele vai secando, essa primeira demão, eu vou bater uma outra cor para agilizar o nosso trabalho, tá? Mas nada com pressa, sempre movimento circular. Agora com a outra cor, eu vou bater o vermelho. Se eu tiver um secador é mais fácil. Eu tiro bem o excesso, que o pincel tem que estar bem sequinho. na crista do galo e no papo também. Se quiser pode pôr até uma fitinha crepe aqui para não invadir. Essa área vermelha. Aqui também, eu vou passar uma demão de vermelho. Pode segurando o estêncil. Entra um pouquinho para cá do rabo também. E aí você vai fazer depois todo um sombreado, né? Então eu venho aqui sempre a pouca tinta, para não ter o problema de vazar. E aí a gente vai brincando com as cores, né? De repente você gosta de outra cor, você pode até trabalhar com outra cor. E é bom você ter vários pincéis, para você não ter que ficar lavando, indo secar. Então você vai trocando, depois conforme você vai usando, você vai pegando o pincel. Agora eu vou fazer aqui o pezinho dele. Passar o marrom. Então essa é toda a primeira demão. Do nosso galo count. Vocês estão vendo que eu não estou lavando os pincéis. Porque depois eu vou voltar. Então é bom você ter o pincel sempre seco. O biquinho do galo, amarelinho. Mas tudo vai ter um sombreado depois com o próprio pincel. Movimentinho circular. E vou passar a primeira demão do azul. Se tiver um pincel maior, acho que até melhor. Vou preencher toda essa área. Já é um trabalho mais elaborado, porque exige várias cores. Então não é para ter pressa. Mas é uma coisa bem rápida e gostosa de fazer. E todo mundo vai conseguir. Tem gente que tem medo de pintar galo. Falar, ah, não vou pintar galo. Não, agora todo mundo vai pintar galo. Porque o Stêncio Joia lançou esse galo aqui maravilhoso. E todo mundo vai fazer. Vai acabar aquele preconceito, aquele medo de pintar. A gente está preenchendo a primeira camada. Pode ser puxando, porque é uma área grande. E pode ser movimento circular. E o pincel vocês que escolhem. Se vocês gostam de broxinha, do redondo, do quadrado. Cada um se ajeita com um pincel que gosta. Então, normalmente eu deixo bem à vontade. E aí a pessoa escolhe com o que ela quer trabalhar. Então, agora a gente vai jogar um outro tom de amarelo em cima desse amarelo. Primeira base já foi o amarelo clarinho. Agora eu venho com esse mais forte. Um pouquinho a tinta. E sobrepondo esse primeiro amarelo. Vai ser o corpo do galo. Sempre movimento circular. Tomar cuidado para o Stêncio não sair do lugar. Agora eu vou jogar um pouquinho de vinho em cima do vermelho. Então, a primeira base foi o vermelho. Agora eu venho com o vinho. Jogo por cima. Fazendo um degradê aqui no azul. Entrando um pouquinho no azul. Tudo que você fizer, você pode dar uma secadinha depois para continuar. Então, aqui eu estou jogando mais um pouquinho para dar uma escurecida. Agora eu vou pegar o amarelo e vou colocar na perninha do galo. Quero dar uma luz nele. Então, eu venho aqui no meio. Bem pouquinho. Aqui. Para dar uma luz na perna do galo. Aqui eu estou terminando o amarelo. Agora eu vou fazer uma sombra nele com esse mesmo pincel no tom marrom. Ao redor do amarelo. Então, eu venho aqui com um pouquinho a tinta do marrom. E vou dar uma sombra na volta todinha desse amarelo aqui. Agora você vai começar a ver o efeito do galo. Primeiro estava tudo muito chapado. Agora a gente já vai fazendo um efeito. Tom sobre tom. Então, toda a volta do amarelo, você vem com esse marrom. Pode ver que eu peguei pouquinha tinta. Depois, se precisar mais, você coloca. Sempre pouca tinta. E vem fazendo o sombreado com esse pincel que você bateu o amarelo. Não precisa apertar o pincel também, tá? Então, a gente pensa em todo mundo que gosta de galinha, de galo. Então, vamos fazer um estêncil bem legal para todo mundo poder usar e sair feliz na aula. Não adianta você chegar na aula e não conseguir fazer nada. E a professora fazer tudo para você. Então, a gente quer que todo mundo faça o seu próprio trabalho. Fiz bastante luz seca, que é ao redor do amarelo. Agora, com esse outro estêncil, da joia também, que é lançamento. Eu vou bater aqui no corpinho do galo. Eu venho aqui com o próprio marrom, tirando bem o excesso. Bem fraquinho. Tá forte? Vem, tira um pouquinho mais. Eu gosto bem fraquinho. Só para fazer uma estamparia. Nada muito certinho. Dá uma olhadinha. Mais um pedacinho. Pronto. Essa parte aqui a gente já fez. Agora a gente vai começar no rabo, tá? Já fizemos a primeira demão com azul. Agora eu vou pegar esse azul mais escuro. E vou fazer só essa área aqui de cima. Pode fazer até meio que puxando. Uma coisa bem, assim, gostosa de trabalhar. Que é aqui que eu vou dar a luz e a sombra. Você viu que a gente não usa muito pincel. E vai dar um efeito maravilhoso. Só de um lado. Então foi primeiro o azul claro, agora foi o azul escuro. Aí você pode dar uma levantadinha para ver como ficou. Coloca mais, se você quer mais escuro, se você quer mais claro. E vem vindo. Aqui. Aqui. Agora eu vou trabalhar com o branco para iluminar. Então sempre tira bem o excesso. Onde está clarinho, eu volto com o branco. Eu quero iluminar esse rabo. Aqui. Então sempre ao contrário. Eu vou iluminando. O pincel tem que estar bem seco. Senão a tinta molhada não dá certo. E aí você vai brincando aqui. E ainda com o branco, eu vou dar uma iluminada antes de colocar o olhinho. Eu venho com o branco aqui. Movimento circular. Fica uma coisa bem elaborada. Não é só aquele extenso batido. Mas é uma coisa que todo mundo consegue fazer e fica bem bonito. Agora eu vou tirar o extenso para vocês verem. E aí eu vou fazer uma finalização. Ah, ainda falta colocar o... Parte de cima. Esse aqui eu vou colocar aqui e vou bater o azul. Claro. Primeiro igual o rabo. E vocês vão relembrar. Faz o claro. Movimento circular. Espera um pouquinho. Seca e a gente bate de novo. Vocês vão gostar de fazer. Bem facinho e gostoso. Aqui a gente trabalha em várias cores, tá? Agora nessa área de baixo aqui eu vou colocar o azul mais escuro. Depois eu vou iluminar em cima com o branco igual o rabo. Ó, você pode só fazer movimento assim. Circular. Deixa eu pegar um pouquinho do outro. E agora com o branco eu vou iluminar a parte de cima. Só a parte de cima. Enquanto isso o galo vai secando para mim dar finalização. Agora para a gente finalizar o galo, eu gosto sempre de dar um sombreado. Se você quiser. Se não quiser, não precisa. Mas eu gosto de fazer uma sombra sempre aqui, ó. Ao redor do galo, ó. Que aí dá um acabamento e pode até descer aqui, ó. Você já fez toda aquela luz com aquele pincel. Agora quem quiser, pode fazer com esse pincel um sombreado. Pode ser ao redor de tudo. Que aí ele dá um degradê mais natural. Então agora com o filete eu vou trabalhar as penas do galo. Com tons de amarelo. Mas é uma coisa bem assim, ó. Jogadinha, tá? Natural. E você põe a cor, o tom que você quiser. Mas assim, sempre tom sobre tom. Ó, o filetinho. E para aqui. Então eu joguei um amarelo mais claro. Um mais escuro. Que a outra são as mesmas cores que eu usei no galo. E vou usar um pouquinho de branco. Sombreadinho agora no rabo do galo. Que eu não tinha dado. Mas bem de leve. Se não quiser usar esse pincel. Pode usar aquele de pincel de cerda dura também. Quem está acostumada, usa esse. Senão você pode fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. A segunda de mão. Com outro pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho de preto. Jogar um pouquinho por baixo. Posso jogar um pouquinho aqui por baixo dele. Aqui. E aqui. Vou até entrar aqui um pouquinho. Agora com o filete de novo. Eu vou fazer o chão para ele não ficar voando, né? Venho aqui. Posso fazer o chão. Pode misturar vários tons de cores. O amarelo. Que também fica bem bonito. Agora eu vou fazer a luz da perninha dele, tá? Então, por dentro. Venho aqui, ó. Uma sombrinha que dá toda a diferença. Olha só. Com o filete, eu vou passar um filete no rabo do galo também. Todo esse material que eu estou usando aqui, vocês podem encontrar no armarinho Selga. Todas as tintas, todos os extensos. Todos os lançamentos que a gente está fazendo aqui na Mega, você pode encontrar lá. Extenso Jóia. Então, agora a gente vai fazer o olhinho do galo. Eu deixo sempre por último. Porque a gente pode borrar, né? Eu faço com o cabo do pincel mesmo. E aí, quando secar o preto, eu ponho uma pintinha branca. Então, enquanto isso, ele já está pronto. Falta só a pintinha branca. Eu vou fazer um friso preto em volta. Então, eu vou fazer só um pedacinho pra vocês verem. Eu faço com a fita crepe, tá? Então, você passa a fita de um lado. Eu medido o tamanho da fita mesmo. Aqui, ó. Você pode até passar a lixa nessa fita crepe ou borracha. Porque aí ele não vaza. Pode vir com um rolinho ou com um pincel. Vou pegar um pincel só pra começar. Depois vocês veem. Vem aqui. Passa. Pode ser com o próprio rolinho mesmo, né? Aqui só um pedacinho pra vocês verem. Enquanto isso, o olhinho tá secando. Agora que já secou, eu vou só dar o branquinho do olho aqui, ó. De nada. E aí, finalizamos o nosso galo. Aqui eu já tirei a fita, mas aí eu só comecei e depois vocês terminam. Aí, como tem a peça pronta, vocês já vão ver como que ele vai ficar finalizado. Mas eu acho que é isso. Acho que deu pra vocês aprenderem o galo. Espero que vocês tenham gostado. E esse material vocês encontram na Selga. E tinta, todos os produtos e o extensio joia. Obrigada. Tinta, 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 tinta Amém.